Boa tarde, está no ar mais uma edição do nosso Linha Aberta. Pois é, já está virando uma marca, né? Boa tarde. E já vou mostrar de cara aqui os convidados, né? Porque aí o pessoal já começa a curtir, né? O pessoal já fica na expectativa. Quem vem hoje? Quem vem hoje? Nós estamos aqui com o nosso companheiro José Carlos Baroni Garcia, nosso comentarista, e estamos recebendo hoje aqui o Marcelo Marques, que é assessor do Departamento de Planejamento da Prefeitura de São Paulo. Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Wander. Obrigado pelo convite. Boa tarde aos internautas. E boa tarde aí para o Zé Balay, o meu colega, durante dois mandatos do pai dele com o prefeito. Nós tivemos a oportunidade de trabalharmos um pouco juntos. Você já estava lá no primeiro mandato, em 88? Já, eu entrei. Mas você era um fissiboy lá, você era menininho. O que você fazia lá? Menor aprendiz? Não, já era maior de idade. Mas eu entrei no primeiro ano do primeiro mandato do prefeito Zito Garcia. Então você entrou em 89? 89. Tinha quantos anos? 19. 19 anos? A vida inteira praticamente na prefeitura. Antes da prefeitura eu só fiz estágio na nossa caixa, e de lá eu fui para a prefeitura. Que legal, né? É uma carreira no funcionalismo. Já meia a vida dedicada à prefeitura, porque tem mais, muito pela frente, né? Tem mais uns 50 anos. Você lembra dele menininho na prefeitura, Zé? Lembro, claro que me lembro. Além de lembrar dele no início lá da prefeitura como funcionário público, Marcelo é meu primo, né? Ah, então conheci ele de aniversário. De lá, a mãe dele, de saudosa memória, é prima da minha mãe. Então nós temos aí uma ligação de parentesco também. E é o Marcelo, a pessoa que eu admiro muito por essa carreira dele dentro do funcionalismo público, uma pessoa que se esmerou, estudou, é uma pessoa que recentemente se formou em direito, já tem uma especialização também. Então isso daí só faz crescer o conceito do Marcelo dentro do funcionalismo. Pô, que legal. E você entrou com qual função da prefeitura, Marcelo? Eu entrei como auxiliar de escritório. Auxiliar de escritório. E quem que trabalhava lá quando você entrou? Lá tinha Alencar? Lá tinha... Sim. Além da fiscal. Isso, tinha Alencar, tinha Dagmar, Vitório, tinha Claudinho Santiago, Nilce... Nilce Palácio, Guamanuque. Tadeu Galo. Tadeu Galo, Hélio Vilaça. Hélio Vilaça. Era uma turma da velha guarda ali. Nemar, né? Nemar, né? Nemar, né? Nemar, já não tava lá. Quando eu entrei, ele já tinha saída. Ele saiu com o Mário, é o final do Mário. Eu peguei um pouquinho do Ari Furbino. Ari Furbino. A esposa, a Marli também. A Marli, quantos anos no gabinete? O Ari já tomava conta do Terminal Rodoviário, quando eu entrei. Poxa, é bem legal. O Marcelino Cobelo Júnior tá mandando a mensagem aqui que o Marcelo já tem placa de patrimônio na prefeitura. É, o Marcelino é um colega de faculdade de Direito aí, grande amigo. Poxa, aí fala assim, mas por que... Corintiano. Corintiano? E você? São Paulino. São Paulino. São Paulino. Ih, tem São Caetano hoje. É, tá numa fase ruim. Mas vamos fazer o seguinte, ó, por que que tá vindo o Marcelo aqui? Porque o Marcelo tem uma experiência muito grande na administração municipal. E ele vai falar pra gente um pouco de como funciona a parte interna lá da prefeitura, né? Porque às vezes muitos se perguntam, prefeito, como é que tá tal coisa? Ah, tamo vendo lá e tá caminhando, tal, tal. Então, primeiro eu pergunto pra você, Marcelo. A administração pública tem muita burocracia? Poderia ser simplificado um pouco? Como que é, Marcelo, trabalhar na administração pública? É, a administração pública é bastante diferente, né, da iniciativa privada, porque ela tem todos os seus controles específicos e pra isso são várias as regras a serem cumpridas. Então, todo procedimento que se faz dentro da administração pública, ela sempre é mais morosa do que o pessoal tá acostumado fora da prefeitura, né? É diferente, porque se depende muito de uma licitação... É, até mesmo antes de chegar na licitação, né, se você, na iniciativa privada, você precisa de uma caneta... Vai lá no mercado e compra. Você vai no mercado, pega a caneta e compra. Na administração pública, você precisa fazer a requisição. Nessa requisição, você não pode especificar a marca da caneta. Então, você tem que descrever a caneta que você quer, né, que você precisa. Uma caneta esferográfica azul... Azul, um corpo... Escrita fina. Escrita fina. E aí, isso vai pra almoxerifado. Se isso não tiver em estoque, automaticamente vai pra compras. Compras tem que ver se o limite de licitação não excedeu. Se excedeu, tem que se fazer os orçamentos para abrir uma licitação, um processo licitatório, ou fazer mesmo as cotações para comprar a mais vantajosa para o poder público. Então, às vezes fica nisso... Tudo isso demora, né? Depois, você feita essa compra, né, definido quem vai ser o fornecedor da prefeitura. Isso tem que seguir para finanças para reservar a dotação para que você pague. Depois, isso vai para o prefeito, para que ele autorize a compra. E aí, volta. Aí é que essa compra é efetivada, entregue no almoxerifado. E até chegar para você, isso... E muitas vezes o cara, enquanto isso, o funcionário está lá... Você tem uma caneta para emprestar? Então, tem todo esse processo, mas também tem todo esse controle. Alguém já vai avisando lá, viu? Está acabando o papel sulfite. Está acabando o papel higiênico. Já tem um... Sim, tem. Tem o pessoal que controla isso dentro do almoxerifado, né? Como dentro de cada departamento tem o conhecimento do que tem em estoque e para fazer o pedido já com antecedência. Mas isso é numa coisa simples, aí de uma caneta, né? Existem outras mais complexas... Remédio. Remédio. Existem as ordens judiciais que chegam hoje para você fornecer daqui... Dentro de 24 horas, 48 horas, né? Isso acontece muito com medicamento, né? Remédio. Isso, com medicamento. De alto custo, né? Se a pessoa vai lá, entra na justiça, o juiz autoriza. A prefeitura tem que cumprir e comprar esse medicamento que custa tantos mil reais. A prefeitura tem que... A prefeitura tem que comprar dentro daquele prazo determinado, né? Ou vamos que esteja muito complicado ou não esteja... A oferta não esteja no mercado, né? Então tem que pedir delação de prazo para o juiz. Mas numa posição muito difícil, né? Porque a saúde da pessoa... Não pode esperar. Não pode esperar. Então a prefeitura tem que se desdobrar para, assim, algumas coisas que estão fazendo para se dedicar a essa compra determinada pela justiça, né? Então, Zé, você que foi vereador, né? E viveu também a administração ali, o executivo, junto com o seu pai. A máquina municipal e a máquina administrativa... E veja, São Roque é uma cidade pequena, média, né? Hoje média, é. Média, mas também tem todo esse caminho. Imagina uma prefeitura lá, como Campinas, São Paulo, né? É, tem aquela máxima, né, Marcelo? Que na administração pública é só o que a lei permite, né? E na iniciativa privada é só o que a lei não proíbe, né? Então, você tem esses mecanismos que é para resguardar a boa utilização do dinheiro público. E mesmo assim, nós a gente tem exemplos vários. O Brasil está hoje com os políticos muito envolvidos em corrupção. E ela tem todos esses mecanismos de controle para evitar isso. E mesmo assim, há toda essa bandalheira que a gente tem acompanhado hoje. muitos políticos presos, essas operações Lava Jato aí em andamento. Então, você imagina se fosse uma coisa mais simples. Uma deitada e rolava. Aliás, Marcelo, hoje você está lá como um assessor do Departamento de Planejamento, né? Mas você já foi diretor de planejamento, você já ocupou o cargo de diretor na Prefeitura, né? Em que administração você ocupou? Foi com a EFANEL? Sim, eu já ocupei o cargo de diretor de planejamento. Espera, é só o somzinho. Agora vai. Agora sim, você ocupou já? Eu já ocupei o cargo de diretor de planejamento no final da gestão do EFANEL, né? Que foi de 2010 a 2008, né? Foi 8 a 12. Então, eu fiquei no final dessa gestão como diretor do Departamento. E agora, vamos fazer o seguinte, né? Vamos pegar aqui alguns assuntos, né? Porque aí, no fim, a gente vai entrar também aqui um pouco na questão política. Mas o Cláudio Góes, quando ele assumiu, ele falou que teve uma dívida enorme, né? E como é que é isso? Por exemplo, essa dívida da Prefeitura, ela reduziu durante o ano passado? Como é que funciona essa questão da dívida? Quanto a Prefeitura deve hoje? Você tem essa informação? Sim, a Prefeitura hoje, ela deve em torno de 900 mil reais, né? 900 mil reais? 900 mil reais. Não chega a um milhão. Mas quando o Cláudio assumiu, ele falou... Hoje, quando o Cláudio assumiu, era em torno de 12 milhões, né? Recebeu a Prefeitura com 12, fez um trabalho durante todo o exercício de 2017, voltado para sanear aí, para voltar a ter uma saúde financeira, né? E virou este ano aqui o balanço encerrado de 2017, do primeiro ano de gestão, conduziu a um valor de 900 mil reais para o início desse segundo ano de mandato. Então, de toda aquela dívida que o Cláudio falou, hoje tem 900 mil reais só. 900 mil reais. Entendeu? E você, claro que a gente sempre deixa o espaço aberto para a administração passada do Daniel, tem sempre espaço, mas sempre tem uma contestação, né? Olha, o Cláudio falou, estou assumindo com uma dívida tal. Quem sai, fala que não está deixando a dívida tão alta assim. Mas o Cláudio realmente pegou lá com uma situação financeira complicada. É, sim. O orçamento da Prefeitura é em torno de 200 milhões de reais, né? Então, era em torno aí de 12 milhões. Atrapalha, né? Sem dúvida, até você sanear todo esse volume, atrapalha o início de uma gestão, né? Então, o Cláudio falou muito durante o primeiro ano que não tinha dinheiro. Parece que nesse segundo ano vai ter um dinheirinho lá, né, Zé? Então, aí, isso daí que eu gostaria também que o Marcelo falasse um pouco. Você, por exemplo, existem aqueles que falam, por que pagar tudo tão rapidamente? Por que não escalonar? Porque... Todo mundo deve. É, pode jogar um pouquinho, porque senão você vai ficar sem dar respostas imediatas para os reclamos da população. Então, isso daí, eu não sei. O Cláudio foi, digamos assim, com prioridade para resolver sanear realmente, tanto é que quase está saneada a questão das dívidas, da dívida, né? Então, por que, Marcelo, essa questão, por que foi tão rápida a solução desse problema financeiro, praticamente comprometendo todo o primeiro ano de governo? E tomando cacetada em conta disso. Na verdade, fora, assim, para tentar explicar para que todo mundo entenda, né? Existe o déficit financeiro, que era em torno de 12 milhões. E depois existia um déficit orçamentário, também bastante grande. Então, na verdade, ele teve que sanear as duas pontas, né? Não bastava só conseguir reduzir esse déficit financeiro, mas o orçamento, para que ele trabalhasse durante o ano, teve que ser equalizado também. Então, na verdade, o povo que espera do administrador os serviços, ele sofreu nas duas pontas. Uma, você cortando o orçamento para que você equalizasse esse déficit orçamentário. E outra, você tirando do recurso que entrava no orçamento de 2007 para pagar um déficit do orçamento de 2016. Então, todos os administrados do município, né? Sofreram duplamente. Mas, para te responder, a prefeitura recebeu a visita dos agentes do Tribunal de Contas logo no início da gestão, por volta de abril, mais ou menos. E uma das orientações que eles deram à prefeitura foi que resolvesse o problema do déficit financeiro encontrado. e pretendia-se ir saneando ele ao longo do mandato. E a orientação que recebemos foi que não, que a lei de responsabilidade, ela está aí para ser cumprida e que devia ser saneado o déficit no primeiro ano. Não que se tentasse, mas que se resolvesse. Então, o agente do tribunal foi levado até o prefeito para que ele pudesse dizer isso a ele. E ele recebeu essa mensagem do próprio agente com uma determinação de que era o que o tribunal recomendava. E isso foi buscado de todas as formas, né? Mesmo sabendo que traria aí um prejuízo para a imagem política do administrador, né? É, porque, então, o Cláudio, ao adotar essa postura do ano passado de fechar as torneiras, ele estava ali atendendo também uma determinação do tribunal para não ficar com essa dívida. E que dá rejeição de contas também. Dá rejeição de contas. O alerta era de que isso traria uma rejeição de contas logo no primeiro ano de gestão. Ele até falou, prefeito, você está aqui nesse primeiro ano para cortar na carne se for necessário. Mas você tem que resolver o problema. Você não veio para tentar, você veio para resolver. E agora, como é que funciona, Marcelo? Porque você também foi candidato a vereador, aliás, teve uma excelente votação, a gente já vai falar disso. E você, a gente, você está falando até agora, assim, como técnico. Então, o técnico chega, ela fala, prefeito, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta mais um pouco lá. Mas, você sabe que tem um lado político também. E isso, por exemplo, o vereador Etevino Nogueira chegou a falar lá na tribuna, assim, né? Viu? Toda prefeitura tem dívida. Mas, em vez da gente pensar na cesta básica no fim do ano, vamos primeiro garantir o almoço aqui. Então, até foi uma oito. Eu vi... Cesta de Natal. É, a sexta de Natal. Ele falou assim, vamos pensar o que está acontecendo hoje e não lá na frente. Mas, pelo que você fala, o Cláudio não quis ter problemas lá na frente. Ele falou, vamos acertar tudo a conta aqui, nem que a gente tenha um primeiro ano difícil. Isso, ele priorizou o acerto de contas, né? Para que a prefeitura ficasse saneada, para então começar aí a gestão dele, basicamente a partir do seu segundo ano de mandato, né? Pois é, está trazendo uma notícia boa aí. Então, parece que agora, 2018, a gente vai ter uma administração diferente. É, eu acredito bastante que ele terá um ano bastante diferente, né? E, voltando um pouco no tempo, ele assumiu a prefeitura ainda com uma inexperiência, digamos assim, política, administrativa, né? Conhecia muito da área privada, mas nem tanto da área pública, né? Pegando o final de uma crise financeira no Brasil, né? Uma crise política bastante grande. E tendo que enfrentar logo de chegada uma greve na Santa Casa, né? A devolução da Santa Casa para a Irmandade, foi um problema complexo. O transporte coletivo e a empresa da remoção dos resíduos sólidos, a empresa de lixo, né? Então, ele teve três problemas logo de início, tendo que sanear esse déficit encontrado numa situação que o país estava passando bastante difícil, né? Então, a gente disse que a dificuldade fortalece, né? Então, eu acredito que depois de novo, ganhando experiência e com a vida aí um pouco mais facilitada em termos financeiros e o país também começando a sair dessa crise, eu acredito muito que ele vai ter um segundo ano melhor para concluir o mandato do terceiro e quarto com mais folga, né? Ô, Zé, é se ver a situação que fica o prefeito ali, né? Você tem, por parte da população, por parte dos vereadores e por parte dele também, e fala, poxa, eu quero fazer obras, mas ele tem que, às vezes, tomar um caminho diferente. Não é fácil o homem público tomar essa decisão, né? É, é aquilo que você falou, bate na questão política, porque o Cláudio, ao optar por seguir as determinações da lei de responsabilidade fiscal, ele agiu como todo bom político deve agir, cumprir as determinações legais para sanear os problemas encontrados e aí, sim, executar aquilo que propôs para a comunidade, teve uma aceitação, venceu por uma larga diferença de votos, né? 60% do eleitorado, né? Então, ele tem coisas para fazer dentro do que foi programado, quando ele pregou em praça pública um programa de governo. Então, é claro que segurar, travar um pouquinho o primeiro ano não é fácil. Dá repercussão política, as críticas aparecem com mais frequência nas redes sociais e na imprensa, de uma certa forma. Então, aí, agora, como o Marcelo falou que as coisas estão já praticamente equalizadas, dá para começar a transformar aquilo que foi proposto na época eleitoral em realizações concretas para benefício da comunidade. Agora, Marcelo, você, Marcelo Marcos, é casado com a Carla Agostinho. E a sua esposa é diretora de finanças. E você, a gente sabe, é uma pessoa que tem a confiança do Cláudio Góes. E aí, a gente também ouve comentários, e você deve ter ouvido isso, poxa, mas o Cláudio ouve muito esses funcionários que são experientes da prefeitura e não ouve tanto o que a população está pedindo e, de novo, falo o que os vereadores estão pedindo. Você já deve ter recebido algumas críticas nesse sentido, falando que o Cláudio ouve demais você, ouve demais a família. Não só nós, mas ele escuta aí. Temos outros funcionários. Temos a Sandra, que é diretora administrativa da prefeitura, também uma funcionária de carreira. A Sandra Escopel. A própria Márcia, que é diretora do Bem-Estar, também é funcionária de carreira. Márcia Nunes. Então, tem vários funcionários, modéstia à parte, com mais experiência na prefeitura. E ele, recém-chegado à vida pública, ele tem escutado bastante esses funcionários. Não que ele resolva da forma como nós queremos. Muitas vezes ele escuta e toma a decisão que ele entende como melhor e mais adequada. Mas, invariavelmente, ele tem escutado, ele tem buscado o conhecimento, a experiência, do que pode dar certo e do que pode dar errado. E por que fala o seguinte, Marcelo, se um prefeito, quando assume um presidente ou governador, se ele não tiver apoio ali dos funcionários mais experientes, ele não consegue tocar a administração. Nem o portão abre, Zé Balaia. Como é que é isso? Funcionário experiente, né? Funcionário antigo de casa. Pode segurar ali uma administração? Ele não é que segura, mas às vezes ele pode dificultar, né? Às vezes ele sabe qual é o caminho a ser tomado, mas ele permanece na situação, sei lá, se ele não for buscado a informar, né? Ele permanece quieto e, de repente, deixa o prefeito quebrando a cabeça para procurar a saída de onde ele sabe qual é a porta que vai abrir, né? É, tem essa questão, né? Você tem que controlar. E agora, eu sempre brinco com a sua esposa, a Carla, que ela é a chefe que toma conta do cofre, né? E você tem uma chave do cofre também lá. Como é que está o cofre lá da prefeitura? Está cheio de dinheiro lá agora? A chave do cofre é única, né? Mas o cofre vazio, né? Então, ela tem a chave do cofre, mas o cofre vazio não resolve muita coisa. Só duplicada para pagar. Só os compromissos. Mas a gente espera aí que o cofre volte a, pelo menos, ficar mais recheado, né? Olha, a Fabíola Brandão Averoldi, ela perguntou aqui se já veio a conta do Daniel 2016. Não sei se isso passa pelo Marcelo, mas a informação que eu recebi é que veio a conta do último ano do Daniel e veio com o tribunal indicando a aprovação. Vai para a Câmara. Vai para a Câmara, não vai para a Prefeitura. Não, vai para a Prefeitura. Não tem contato com a Prefeitura, mas a informação que eu tenho é que é a recomendação para que seja aprovada. E a Fabíola aqui também perguntou que a empresa de lixo foi escolha desta gestão. A EPPO, a Apple, não estava fazendo um bom trabalho? De fato, a Apple já veio, né? Quando era uma empresa que já prestava conta para a gestão anterior, né? E teve o contrato vencendo, acho que em março, fevereiro do início dessa gestão. E ela teve o contrato renovado. A Apple foi a primeira contratada na emergencial, né? Na sequência, quando venceu esse contrato, é que entrou essa empresa que hoje presta serviços. E, na verdade, foi se buscar o menor preço, né? Então, essa empresa que hoje está aí foi a que deu a oferta mais vantajosa para a Prefeitura. Mas a Apple, que veio do governo anterior, prestou serviços para essa também. Por que é tão difícil, né? Veio o Toco aqui e falou assim, veja bem, a gente batia na administração do Daniel, por que não faz a licitação do lixo? E agora a gente está lá há um ano e ainda não fez a licitação do lixo. Com sua experiência administrativa, Marcelo, é muito difícil fazer uma licitação do lixo, por exemplo? Não é muito a minha área, né? Mas a dificuldade que você encontra vai desde você conseguir os orçamentos para o serviço que você pretende contratar. Na verdade, nenhum concorrente quer abrir o preço para o outro, né? Essa é a grande dificuldade. Isso, quando às vezes você consegue o orçamento, nem sempre ele cabe no seu bolso, nem sempre ele cabe naquilo que você tem de dotação orçamentária disponível para essa contratação. Então, você parte para fazer adequações, corta um pouco aqui, corta um pouco lá, para que você encaixe o serviço que você pretende contratar com o preço que a empresa está cobrando, ofertando para realizá-lo, né? Então, essa é uma das grandes dificuldades. E você liga para as empresas, eu sei que o pessoal faz contato, mas nem todas mandam o orçamento, porque não quer abrir o preço para uma concorrente, né? Ah, porque quando vocês vão ali, olha, então vamos imaginar, essa foi para o lixo, mas sei lá, vai fazer uma licitação para comprar canecas, né? Então, a prefeitura precisa comprar 10 mil canecas. Aí ela precisa ter uma base de preço. Aí, se você, por exemplo, liga lá para uma empresa e fala assim, Amigo, quanto está custando a caneca? Aí o cara fala, está custando um real. Aí eu sempre falo, mas por que você está perguntando? Você é da prefeitura? Não, não, a gente só quer saber. Aí o cara fala, opa, é alguma licitação que vem aí. Então, é difícil você fazer essa cotação no mercado, porque quando entra a prefeitura, costuma-se subir o preço? E tem mais um detalhe, né, Wander, a oferta do preço que a prefeitura recebe, como a prefeitura, tudo é processo, tudo tem que ficar lá à disposição do tribunal, esse orçamento, não basta você ligar ele e te dar o preço, ele tem que te mandar o orçamento por escrito e assinado, não pode nem ser o e-mail, olha, minha caneca custa um real. Ele tem que formalizar um documento, digitalizar e mandar. O orçamento dele, a proposta dele tem que ficar encartado no processo. Então, ele sabe que quem está cotando é uma prefeitura, e muito provavelmente para fazer uma aquisição. Então, por exemplo, aí ele pegou e deu um real. Aí depois abre a licitação e fala, a prefeitura vai comprar mil canecas. Ele fala, puxa vida, mil canecas para a prefeitura. Ele não pode colocar um e cinquenta. Porque se ele deu um real lá no dele. Ele até pode, né, mas provavelmente se o preço dele é um real, outras empresas vão estar com o preço. Um real, noventa e nove centavos, noventa e oito, o risco é dele. Às vezes ele pode até colocar mais para depois ir participar com menos. Mas a finalidade desse primeiro orçamento que a prefeitura pede é, na verdade, para poder reservar no orçamento aquele valor para a futura despesa. Então, voltando no caso da caneca, um que dá, que é um e dez, outro um e outro um e vinte. Então, vai chegar na média de um e dez a caneca, vezes a quantidade, chega no valor, e isso é reservado no orçamento. Então, na licitação, ela não pode ter o valor maior do que o preço médio. Ela tem que ser sempre abaixo disso. Então, esse primeiro passo é só para reservar a dotação no orçamento. Para depois você poder abrir, lançar o edital e abrir todo o processo licitatório. Você vê, tem todo um caminho. Não é simples, não. Às vezes você demora, por isso às vezes você lança a mão de uma contratação emergencial, porque ao longo de seis meses você não vai conseguir fazer. E você não pode ficar sem o serviço, né? Você não pode prejudicar a população, né? Então, agora, sexta-feira, deve abrir a licitação do lixo, né? A definitiva, sexta-feira. Então, tem vindo bastante empresas a fazer a vistoria técnica, né? Parece que já em torno de quinze visitaram. Agora, isso, ela vem, faz a visita. Isso não quer dizer que elas venham participar, né? Ela pode vir, faz uma visita no município e passa a não interessar, né? Ah, o nosso município, o relevo é complicado, tem muita subida, estrada de terra, ruas estreitas. Então, ela pode abrir mão, mas a gente está com a esperança que venham várias empresas concorrer para essa licitação de sexta. E ainda tem um outro problema, né? Do edital receber algum tipo de impugnação na Prefeitura ou no próprio Tribunal de Contas. Veja bem, é diferente essa licitação que o Cláudio vai abrir para a coleta do lixo daquela que o Daniel quis abrir quase no final do governo dele, que era uma PPP, Parceria Público-Privada. É diferente porque naquela, aquela parceria ia tomar conta de todo o lixo, inclusive até do descarte. Qual a diferença de uma PPP, Parceria Público-Privada, e dessa licitação que a gente vai ter? Porque naquela se falava que ia consumir uma boa parte do orçamento. Isso, o volume... Por 30 anos. O volume do serviço é maior, bem como o prazo do contrato também é maior, né? Então, por isso, o volume de reserva, o valor apurado é bastante grande. E o que se pretende fazer nessa licitação de sexta-feira é uma concorrência pública tradicional, é a normal. É para a coleta, varrição, resíduos de saúde e o descarte final num aterro sanitário. O que que iria mudar se fosse com uma PPP? Na PPP, o objeto do contrato é maior, né? Então, muito provavelmente, ela vai gerenciar todo o lixo, muito provavelmente, eu não conheço os termos da licitação que ele pretendia fazer, mas acredito que tinha a destinação final, de repente tinha transbordo, de repente tinha o aterro do próprio município, ou usinas, eu não conheço, mas o objeto a ser licitado era outro. E o prazo, para a pessoa poder investir nesse... Investir para poder realizar esse serviço é maior. Então, ela tem que ter um prazo para ter o retorno do investimento. Então, o prazo geralmente é de 30 anos e, por isso, envolve uma cifra tão grande como anunciada na época, né? Legal. O Marcelo vive lá o dia inteiro da prefeitura, sabe todos os setores ali, né? É importante isso. Um pouco trabalhando, um pouco de ouvir falar, né? Agora, Marcelo, você foi candidato ao vereador. Vamos chegar aqui na parte política, que acho que tem muita gente também de olho nisso daí. Você, deixa eu pegar aqui minhas anotações aqui, você teve 729 votos. É isso daí. Você, com mais 33 votos, se passava eu te ouvindo. Sim. E por quê? A diferença foi em 32 e por que você precisava de 33? Porque se empata a idade, né? Isso. E o Eitelvino é um pouquinho mais velho que você. Isso. Então, por 33 votos, você não foi eleito vereador pelo PSDB. Mas veja bem, com 729 votos, se a gente pegar aqui os que foram eleitos, Niltinho, 1800, Alexandre Veterinário, 1194, aliás, Niltinho, 1812, né? Não vai ligar aqui. Cadê 12? Parece que é fácil 12 votos. Me tira os 12. É, Maurinho, 1066, Marquinho Arruda, 821, Toco, 779, Eitelvino, 761. E aí você teve 729. Os outros vereadores que vieram depois... Ah, lá tem o Estrada também, Estrada teve 761. Depois do Estrada, Então, nós temos aqui oito vereadores eleitos que tiveram menos votos do que você. O Guto Issa, 709. O Júlio Mariano, 688. Cabo Jean, 627. Rafael Tanzi, 618. Flávio Brito, 615. Alacir, 402. Rafael Marreiro, 358. E o Piniquinho, 294. Como é que é você ter uma votação, assim, expressiva e ficar fora da Câmara por conta da regra, né? Mas por conta aí do voto, da legenda. Como é que é isso, Marcelo? Como é que se digeriu isso daí? É, a primeira notícia, assim, né? Quando você fica aguardando a lista dos eleitos, né? E quando divulgada e você vê que está fora por tão pouco, né? Dá um pouco de desânimo, digamos assim. Você fica um pouco frustrado, né? Fica pensando onde estavam os 33 votos que eu não corri atrás, né? Mas, por outro lado, foi uma votação expressiva, né? E a gente só tem a agradecer ao pessoal que teve a confiança da minha pessoa para me dar esse voto. Foi a sua primeira eleição? Foi a primeira eleição. A primeira eleição. Bateu, foi bem, né? Foi muito bem. Foi bem, muito bem votar. E por isso, né, Marcelo? O pessoal fala assim, é, o Cláudio fica ouvindo muito o Marcelo, mas ele está em campanha. Está em campanha. Você ouve isso, né? É, a gente acaba ouvindo, né? Ou pelo menos alguém vem e conta para você, né? É isso, alguém vem e conta para a gente. É, só estou contando o que ouvi. Mas, assim, a partir do início do governo, a gente volta... Do início do governo, não, né? No dia seguinte da eleição, né? Você volta para a prefeitura e volta para o seu trabalho do dia a dia, né? Ele não muda. O que mudou um pouco é com essa proximidade com o prefeito Cláudio, devido até à campanha, né? Porque eu também não o conhecia... Não tinha contato, conhecia, mas não tinha contato com ele, né? Isso se afinou um pouco durante a campanha e durante a transição, né? Que ele me convidou para fazer parte da equipe da transição. Então, aí foi uma proximidade maior. Aí foi discutido muito dos problemas da prefeitura, né? Até ouvindo a experiência da gente, o que tinha lá dentro, o que já tinha sido feito em governos anteriores para sanar essa dificuldade. E isso a proximidade acabou vindo, né? E, devido a isso, iniciando a gestão, houve essa proximidade e, às vezes, causa aí um pouco de, sei lá, um pouco de ciúme, digamos assim, né? Então, mas a gente tem que saber levar e fazer o trabalho, que é a parte administrativa que eu sempre fiz na prefeitura. A parte política, para mim, é resultado do trabalho de longo tempo, né? Mas tem isso, né, Zé? Porque ele não é só um técnico, uma pessoa que conhece bem o negócio ali. Ele também é um agente político, né? É, mas então, você já veja a diferença, né? O Marcelo está fazendo parte desse governo, do atual governo, e que foram tomadas medidas duras no primeiro ano. Então, se a pessoa tem um objetivo político, ele deveria estar falando para o Claudio, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, direcionar para cá ou para lá, para benefício próprio dele. Mas ele, com a responsabilidade que tem, com a competência e capacidade que tem na área pública, ele orientou o prefeito a seguir as determinações da lei de responsabilidade fiscal, passar por um período difícil para depois colher os frutos mais à frente. E, se houver entrosamento na equipe, todos colherão fruto. Entendeu? Não é, se você apostar no quanto pior, melhor, vai ser pior para alguns tirarem proveito. Agora, se você apostar nas dificuldades, superar as dificuldades agora, os frutos serão colhidos no futuro. Então, todos os políticos, ao invés de ter ciúme, deveriam estar ajudando a passar por essas dificuldades para depois as coisas melhorarem lá na frente e, consequentemente, obter resultados positivos. A população vai enxergar dessa forma, tenho certeza. Então, o Marcelo está agindo com responsabilidade, orientando o prefeito a tomar medidas, digamos, não tão bem aceitas num determinado momento, mas, posteriormente, todos vão ver. Ela passou por aquele período e agora as coisas estão entrando no eixo. Você está vendo as dificuldades que ele citou, do lixo, da empresa de ônibus, que ainda está sendo vivenciado, o problema da Santa Casa, que ainda não foi resolvido de fato. Quer dizer, mas estão buscando as melhores soluções. E Zona Azul, por exemplo, resolveu? Eu não sei se passa lá pelo seu... Não passa mais por uma administração e trânsito, mas, pela notícia que a gente tem, ele está resolvido. Pelo menos funcionando. Aquelas críticas que existiam no início da gestão foram sanadas ou foram solucionadas. A reclamação grande era que o Totem lá não emitia, não aceitava a hora fracionada e não saia o comprovante, né? Ela passou a aceitar a hora fracionada e emitia o comprovante, então isso resolveu bastante o problema. Pois é, a gente fala o seguinte, né? Pô, seu Marcelo está ali, direto com o Cláudio, a esposa do Marcelo, a Carla, também está ali e tal, mas só que você é um funcionário de carreira, você é um concursado. E você, por ter sido candidato, não poderia ter um cargo de confiança por conta da Lei Mandi. Agora caiu a Lei Mandi. Se teve alguma sinalização do Cláudio que você pode ocupar algum cargo em comissão ou por ter a esposa como diretora, não pode? Não, não tive nenhuma sinalização dele por conta da Lei Mandi, né? E por conta de ter a esposa como diretora, existe um entendimento, o jurídico analisou essa situação, né? E já tem outras oportunidades. Existe tanto um decreto presidencial dando o entendimento sobre a súmula do nepotismo, né? Onde ela fala que não podem ser contratados vários parentescos, né? Mas ela tem uma exceção se os dois funcionários forem funcionários de carreira. Porque aí você teria cumprido o critério da impessoalidade que diz o artigo 37 da Constituição Federal, né? Que é a legalidade, impessoalidade, publicidade, legalidade e eficiência, né? Publicidade e eficiência. Então os dois teriam passados por esse crivo, uma vez que foram contratados mediante o concurso público. Nesse mesmo sentido, tem um entendimento do Supremo Tribunal Federal, nesse mesmo sentido, e tem um outro do Conselho Nacional de Justiça. Todos sinalizam da mesma forma, que se os dois mantêm um parentesco até o segundo grau, né? Que tenham sido admitidos via concurso público, estaria superado, estaria na exceção da regra. Mas, embora mesmo dessa forma, eu não recebi nenhuma sinalização. Mas o homem estudou toda a lei aí, Zé Marlon. Já está treinado. Não para o programa, não para o programa, é que ele sabe. Você falou de cabeça, lei e tal. Você falou as perguntas que ele quer fazer para ele? Eu não falo, né? Não, não. Aqui não tem. Aliás, não tem pergunta. Aliás, você está com um monte de papel aí, a gente nem falou do papel antes. Tem novidade nesse papel aí ou não? Não, não é. Eu trouxe alguns números, porque eu não sabia como nós combinamos as perguntas, né? Não, não tem. O que você trouxe de número, por exemplo, que você gostaria de destacar aí? Não, eu trouxe um pouco de número de orçamento, porque... Qual que é o orçamento do município? Porque o Cláudio falou que o Daniel superfaturou lá o orçamento do ano passado. É, então, na verdade... Com a arrecadação de São Paulo. Supervalorizou, né? Supervalorizou. É, ele está, na verdade, assim, o termo que a gente usa ali estava superestimado, né? Superestimado, é isso aí. Na verdade, o orçamento do ano passado, ele era de 242 milhões e 200 mil. E o orçamento desse ano foi aprovado como 243 milhões de reais. Então, se você fazer uma análise inicial desses números, você falava, olha, o orçamento não teve crescimento, né? Teve um crescimento de 800 mil reais. E aí que vem a explicação. Por exemplo, em duas, para não tomar muito tempo, né? Mas na rubrica que a gente chama do ICMS, na gestão do prefeito Daniel, foi arrecadado, acho que, 34 milhões, 35 milhões de reais. E na lei que o Cláudio assumiu, estava previsto de ICMS 50 milhões de reais. Então, aí, gerou um déficit orçamentário de 15 milhões de reais, isso de cara, né? Se foi arrecadado 34 no ano, no outro ano não ia arrecadar 50. Então, é aí que se fala que teve uma receita superestimada. E no ISS também. Ela, na gestão, no último ano do Daniel, teve 22 milhões. Eles fizeram uma previsão orçamentária de 26 e se cumpriu 20. Então, aí, teve mais um déficit orçamentário de 5, 6, mais os 11, geraram 17. Então, se você pegar o orçamento dele, que era 242 milhões e subtrair os 17, você chega aí a 225 milhões de orçamento. Então, o orçamento, a gente pode dizer que ele cresceu de 225. E, além disso, ele teve uma receita extra, que foi a Anistia, que arrecadou cerca de 5 milhões. Gerou o Beniluxo, a Anistia foi bom. A dívida ativa foi recomposta e foi arrecadado quase 6 milhões com a dívida ativa. Então, muito fruto do programa da Anistia. Então, a gente pode dizer que, subtraindo a receita de ICMS e de ISS, que estavam superestimados, acrescentando os 5 milhões de dívida ativa, o orçamento nosso seria aí, na casa, de 230 milhões. Então, de 230 para 243, o orçamento está crescendo de 13 milhões. Então, esse orçamento, ele está mais dentro da realidade. E, dentro dos 243, tem uma receita prevista de 5 milhões, com a venda de imóveis no leilão. Então, isso também, não sei se o prefeito vai dar sequência nisso, mas o orçamento seria aí de 238 milhões. Então, de 230 para 238. 5 milhões de imóveis leiloados, né? Cita quais imóveis poderiam ser? Ele fez um estudo, na verdade, bastante grande. E chegaram nos 15 imóveis, mas depois foi se apurando esses 15 imóveis. Se ele já tinha matrícula, não tinha ou não, no cartório, se já tinha passado por processo de uso do capião, aqueles que não tinham. Então, chegou-se, no início, fazer o leilão de 5 imóveis. Mas aí, isso está com ele ainda para definir. Não definiu quais imóveis. Não definiu, não. O que você acha, Zé Valé, de... Eu só me pergunto. Antes de falar de leiloara, imóvel, público... Não, é só que eu vi nos papéis dele... Você está dando no canto dos olhos? É, vi um carnezinho de IPTU, não sei o que ele tem. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa para falar? O que você tem do... Deixa eu ver o carneio de IPTU aqui. É o meu carneio de IPTU. Ah, então... Ah, tá. Só um carnezinho? Achei que você tinha um... Deixa eu mostrar o valor, né? Aliás, eu quero mostrar o seguinte... Não, é que como o carneio... Não, eu vou mostrar aqui o carneio de IPTU. Eu até vou publicar, porque tem a Avenida Marginal. E eu tenho... A Avenida de Antonino Dias Bastos. É, Antonino Dias Bastos. E outra coisa, eu tenho guardado lá os carnezinhos. Um carnezinho só, magrinho. Das capas. Das capas. Eu estou em guardo. Então, e aí eu vou até publicar, porque acho que a gente começou, não sei que ano, que começou até a fotografia. Teve um ano que teve um concurso de fotografia, tem um carneio de IPTU que tem até... Tem uma foto da cidade. Da cidade, do bicho preguiça lá da praça. E outra coisa, teve ano que a gente chegou a ter duas estampas diferentes, né? Acho que tem uma na capa e uma na contracapa. Mas não de ser no mesmo ano diferente a foto aqui. Parece que teve. Mas eu vou publicar as fotos do carneio de IPTU. E esse ano colocaram aqui... Eu tenho alguns guardados, se eu precisar. Então, isso que o pessoal está perguntando. Hoje mesmo, a minha vizinha, Dona Ivana, falou assim, poxa, não veio o carneio do IPTU. Então, eu recebi o meu na quinta passada já. E quando ia vencer? Ele vai vencer dia 29, quinta-feira santo. Mas foi prorrogado. Não, não. Não, 29 mesmo? 29. É que ele geralmente vencia dia 20. Então, este ano... Na verdade, nós estamos mudando de sistema na prefeitura. Toda a prefeitura está passando por alteração de sistema. Um sistema gerencial... Um sistema gerencial que vai abranger toda a prefeitura. E a parte de tributação e a parte de RH são as duas áreas mais complicadas de fazer migração de dados. Então, já prevendo que ia sofrer um atraso, é por isso que a primeira parcela foi prorrogada para dia 29. Dia 29. E nos outros meses... Volta para o dia 20. Volta para o dia 20. Só uma coisa, o ano passado deu um buchicho porque você conseguia pagar só em um banco. Não era só no... Na verdade, assim, a partir do ano passado, o que que tinha? Nos anos anteriores, a prefeitura fazia uma licitação para ver qual a instituição bancária que iria pagar o carnê de petróleo para a prefeitura. Então, aquela que saía vitoriosa no certame licitatório, ela concentrava todo o recebimento da prefeitura. Então, ela passava a ser detentora de todo o recurso. Então, ela pagava a postagem e ela pagava a confecção do carnê. A agência bancária? A agência bancária. Porque daí todo mundo iria pagar. Em que banco pagasse, né? Era através do DOC, né? O DOC não, era através do boleto bancário. Ia centralizar naquela instituição bancária. Então, ela pagava tudo para a prefeitura. A partir do ano passado, o boleto bancário, pela mudança da FEBRABAN, passou a ter a exigência de ele ser registrado. Então, você tem que registrar o boleto. Depois, você tem que pagar a tarifa de manutenção dele. E depois, quando você vai cancelar, você paga outra tarifa para você cancelar. Então, ele fica registrado. É um modelo mais seguro que a FEBRABAN implantou. Só que muito mais caro para o poder público. Então, várias das prefeituras tiraram o boleto bancário e passaram a receber o DAN, né? Que a gente chama aqui do documento de arrecadação municipal. E ele, então, ele não pode ser pago em todos os bancos, porque ele não é um boleto. Então, inverteu a ordem das coisas. Então, a prefeitura abre um... Como se fosse um certame de estatório, chama chamamento público, né? Que é um procedimento pelo qual você chama as pessoas que querem contratar com o serviço público. E você diz o que você quer e quanto você vai pagar. Então, é o poder público que fala, inverte-se a ordem. Não é o banco que vem falar quanto ele vai cobrar. Então, o que acontece? A prefeitura, o Cláudio, assumiu com mais uma novidade também, era essa. E ele abriu o chamamento público. E, num primeiro momento, somente o Santander se credenciou para receber os documentos. Então, ele era o único banco que você pudesse pagar os tributos do município. Não podia pagar nem antes do vencimento em qualquer outra agência. Era só... Não, porque só ele que se credenciou. Só ele receberia o imposto. E aí, deu uma repercussão. Nesse mesmo intervalo, já prevendo isso, né? Foi aberto um segundo chamamento público, onde outros dois bancos se interessaram, mas foram inabilitados por problemas da documentação. E um terceiro chamamento público foi aberto quando veio o Itaú, veio o Banco do Brasil e veio a Caixa Federal. Agora, tem banco que prefere... Não, eu quero entrar no certame, tudo bem. Mas eu só quero para o pagamento pela internet. Não quer que possa ser pago no Caixa. Então, isso aconteceu neste ano. Já no finalzinho de novembro, a Prefeitura já abriu o chamamento público para as empresas, para as instituições se credenciarem para o recebimento dos tributos de 2018. E todas, para nossa surpresa, falaram, olha, se for para receber no guichê de Caixa, nós não participaremos. Ah, é? Então, isso. Nenhuma delas se interessou pelo recebimento no guichê. Uma, até, eu não me lembro, eu me recordo qual, mas o valor pago por autenticação gira em torno de R$ 2,00. E ela falou que se ela tivesse interesse, ela cobraria na casa de R$ 12,00 para cada recebimento. Bom, mas se tem um carnê de PTU que, às vezes, a mensalidade é R$ 24,00, não tem isso? Tem, 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 tem carnês que tem dividido, ele sai menor do que isso, se tornaria inviável, né? Então, qual que foi a opção? Eles se prodificaram a receber via internet, no autoatendimento, débito em conta e alguns através de correspondente bancário. Então, a Prefeitura abriu este ano já com essa possibilidade. Teve um dos bancos que, inclusive, a Prefeitura não tendo colocado o guichê, já até por exigência deles, que não viriam, ele frisou na proposta, está lá, não receberemos no guichê de caixa. E, num primeiro momento, veio o Santander e veio o Itaú. Eram só essas duas. Aí a Prefeitura abriu um outro chamamento público, onde se credenciou a Caixa Federal e o Banco do Brasil. Então, onde a gente pode pagar o carnê do IPTU este ano, sem problema, porque as pessoas têm mais idade que gostam de pagar ali no caixa? No caixa vai pagar através da lotérica, né? Só lotérica? Só lotérica. Se eu chegar com o meu carnezinho lá no Banco Santander, ou no Banco Itaú, e for pagar, a moça do caixa vai falar assim, o senhor me desculpa, mas o senhor tem que pagar ali no caixa eletrônico. Isso. O banco, ele não quis se credenciar junto à Prefeitura para aprestar esse tipo de serviço. Para você pagar no caixa só na lotérica? Só na lotérica. E em dia, né? E em dia. É que a Prefeitura lançou também este ano o IPTU Digital. Então, hoje você tem ele na... Se você entrar na página da Prefeitura, aparece lá o IPTU Digital, onde você pode tirar o carnê completo, só a primeira parcela ou parcela a parcela, né? Agora, deixa eu ver uma coisa. Por exemplo, o banco cobra em torno de, sei lá, R$ 4,00 cada folha, por exemplo? Mais ou menos. Então, ele cobra, para receber no caixa, no caso da lotérica, cobra acho que R$ 2,00. E se for no caixa eletrônico? R$ 1,50. Se for, através de débito em contas, acho que R$ 0,80. Vamos pegar R$ 2,00. A Prefeitura emite o carnê e o carnê você pode pagar em 10 vezes parcelado ou pode pagar uma parcela à vista. Então, tem que emitir o carnê com 11 folhas. Para pagar, para emitir esse carnê, a Prefeitura pagou R$ 2,00 cada folha? Não. Não, ou é só no momento. Ah, porque não corre o risco, então, de você pagar R$ 22,00 para emitir as 11 e, de repente, uma pessoa pagar uma parcela única e você perder. Então, não tem esse problema. Ocorreria esse problema que você está levantando no modelo anterior, onde era o boleto que agora você tem que fazer o registro. E aí, você teria que registrar as 11. E se você pagasse à vista, eu teria que pagar outra tarifa para cancelar as outras 10. Por isso que essa possibilidade foi abolida já para 2017. Então, você vê como é que é a conta, Anzé. Então, para você, cada carnezinho ia custar, por exemplo, R$ 22,00, né? E se você for fazer o registro, é mais caro do que isso. Então, vamos colocar... Vamos colocar R$ 2,00 é para receber. Vamos colocar R$ 4,00. Eu falo em R$ 5,00, R$ 7,00. R$ 5,00. Ficaria em R$ 55,00 um carnê. Aí, a pessoa ia lá e pagava uma vez só. O banco iria ganhar R$ 50,00 sem precisar receber aquilo. E você teria que pagar outra tarifa para cancelar as outras 10. Era outro valor. E, poxa... Esses detalhes é que passam despercebidos. Então, isso tornou inviável. Por isso que se voltou no documento da arrecadação municipal. Que aí, sim, você emite o custo da prefeitura pela emissão. E você paga somente o serviço de recebimento pela agência bancária. No carnê, eu vi que está marcado lá nos bancos. Então, para pagar na boca do caixa, no caixa, só lotérica. Só lotérica. Nos outros bancos que tem aí, Itaú, correspondente bancário, é caixa eletrônico. Caixa eletrônico, débito em conta ou internet. Eu acho interessante deixar claro que as pessoas, como você falou, que gostam de pagar, normalmente elas pagam em dia, que vão na lotérica, querem saber se realmente está ali com o carimbinho. Mas tem que estar em dia. Tem que estar em dia. Passando no vencimento, a pessoa entrando no site da prefeitura, tem um banner inicial bem na página. Isso já remete para a página que emite os carnês. emite os boletos. E aí você pode tirar a sua parcela. Ela já sai atualizada. Legal. A gente parou até um pouco mais nesse assunto de IPTU, porque IPTU sempre gera. E é o que está no momento agora. Zé, deixa eu só perguntar uma coisa. IPVA, ICMS, ISS, o que dá mais dinheiro para a prefeitura? ICMS. 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 É o que eu falei aí ano passado. Foi arrecadado em 2016, 34 milhões. E ano passado nós chegamos a 38. E isso são indústrias? Indústrias, comércio, transporte, telecomunicações, fretes. E o ISS aqui, prestação de serviço, o turismo entra muito no ISS, né? Turismo entra no ISS. Por a sua experiência. A receita de ISS do município gira em torno de 20 milhões de reais. São 60 milhões, praticamente, entre os dois. E o IPVA é o melhor imposto que tem para o município? Que fica mais metade? O IPVA fica a metade. E tem uma vantagem. Você paga no caixa, no dia seguinte o banco acredita, o governo do estado e a prefeitura. Geralmente, um, dois dias depois, você está pagando, a prefeitura está recebendo. Diferente do ICMS, que é uma curiosidade. Você, por exemplo, hoje nós estamos em 2018. Nós estamos trabalhando todo o movimento tributado pelas indústrias, comércio, do ICMS de 2017, para que saia o índice lá por volta de agosto, setembro, abra o prazo de recurso, onde sai o índice definitivo por novembro, para você receber em 2019. Então, hoje você trabalha em 2017 para receber em 2019. Caramba, você tem... Não é você pagou no caixa e no dia seguinte tem a divisão, como acontece no IPVA, é bem diferente. Por exemplo, o Shopping Catarina, que tinha isenção, depois mudou o aeroporto lá, já está pingando o dinheiro de ropa, já tem uns 300. Na verdade, o Shopping Catarina nunca teve isenção. A isenção foi sempre para o aeroporto. Mas sim, dentre as principais empresas que recolhem, contribuem para o ICMS de São Roque, várias lojas do Shopping Catarina já aparecem entre as nossas principais. Então, legal. Isso daí é importante. Olha, o Marcelo está colocando uns detalhes interessantes. Não sei se eu posso complementar. Não, não, lógico. É assim, a cada R$ 1,00 que você paga de ICMS, R$ 0,75 são do governo do Estado. R$ 0,25 vão para compor um bolo. Aí, cada município vem fazer todo o demonstrativo para participar com uma fatia de cebolo. Então, para você ter uma ideia, São Paulo, desse bolo, dos 25, tem uma fatia de 20%. Sorocaba tem uma fatia de 1,5%. São Roque, para este ano, tem uma fatia de 0,1258. É a nossa melhor fatia desde 1998. E o que muda essa fatia, esse percentual? O que o município tem que fazer? O valor gerado no município. Para você participar desse bolo, a fatia é composta de 76% do valor adicionado. O que é o valor adicionado? É o valor agregado de riqueza ao município. A grosso modo, aquilo que a indústria ou a empresa tem de diferença entre a entrada e a saída da sua movimentação. Então, 76% é disso. Depois, 13% é pela população do município. 5% é pela receita própria gerada no município. ISS, PTU e TBI. Depois, 3% é pela área cultivada. 0,5% é pela área inundada. 0,5% pela área protegida, área verde. E 2% é geral para todos os 653 municípios do estado. Então, são vários componentes para você chegar nesse 0,12%, que é a fatia de São Roque, que você vai ter a fatia do bolo dos 25% do ICMS. Você não tem... Não, mas é importante. Tem uma época que isso tinha que buscar, que o cálculo, às vezes, era mal feito, o município recuperava algum dinheiro. Hoje, tem técnicos da própria prefeitura que fazem essa revisão aí do cálculo. Isso, tem técnicos. Tem fiscal da própria prefeitura que faz esse acompanhamento. Antigamente, eram empresas contratadas, mas, através também de resolução do Tribunal de Contas, proibindo as suas contratações, nós capacitamos, desde 2011, funcionários da prefeitura que fazem esse acompanhamento. Então... Tem que, às vezes, dar uma falhazinha, você tem que retirar esse dinheiro. Você tem que ver algum produtor rural de São Roque que venda para o Carrefour de São Paulo. Tem um contrato de fornecer alface hidropônica, por exemplo, todos os dias. Se o Carrefour de São Paulo não fizer a declaração que essa alface foi comprada de São Roque, o recurso não vem para São Roque. Todo frete iniciado no município, por exemplo, veio buscar numa indústria de São Roque a sua produção. Todo frete iniciado no município, o recurso vem para o município, independente de onde é essa empresa do frete. Então, se você não acompanha cada... Atividade. Cada atividade, cada expedição de produção do seu município, você perde recurso. E a prefeitura tem gente de olho lá. Tem gente de olho lá. Poxa, você vai tentar... O senhor Genival Nunes está perguntando quanto foi o aumento do IPTU 2018. Senhor Genival, se o senhor não teve alteração no seu cadastro imobiliário, o reajuste é de 2,95, que é o IPCA do IBGE, ou seja, a inflação oficial do país. Agora, o Claudio Góes mandou o fiscal lá com a fita métrica para dar uma conferida. Sim. Porque outro dia falaram... Tem isso, né? Outro dia falaram na Câmara que em São Roque até a Galinheiro paga e o IPTU que vai lá e se mediu o Galinheiro paga. Não, o Galinheiro não paga. Mas está um falando na Câmara. Se o cara faz lá um cobertor... Se a granja é uma atividade econômica. Se a pessoa faz um telheiro, por exemplo, se tiver um telheiro lá, o telheiro é tributado. Era o telheiro que fez um puxadinho. É, não. Às vezes a pessoa faz um galpão, até para criar a galinha que seja, né? Mas não um galinheiro, né? Mas se ele tem, sei lá, uma granja, por exemplo, não dá para considerar que o telheiro tenha o mesmo acabamento, o mesmo tipo de uma casa. Mas o padrão construtivo é outro, mas ele é tributado. E o Claudio mandou uma matrena lá. Na verdade, iniciou-se um trabalho de buscar essas áreas construídas não informadas em fevereiro de 2017. Foi uma das formas de você melhorar a receita, né? Durante uma crise, assumindo a Prefeitura com dificuldades financeiras. Você não pode aumentar tributo. Ninguém aguenta pagar mais. Então, o que ele tentou fazer é a justiça tributária, né? Vamos buscar quem tem área construída e não está pagando. Então, em fevereiro de 2017, iniciou-se um trabalho. E ela está completando um ano agora. Foi encontrado 209 mil metros quadrados de área construída em 38 bairros ou loteamentos levantados até agora. 209 mil metros quadrados. E com isso vai representar quanto o município com metro quadrado representa? Isso, assim, representa, num primeiro momento, o imposto sobre serviço, sobre a construção civil. Isso, esses 209 mil metros quadrados até agora, já produziu 1 milhão e 800 mil de lançamento de ISS. Desse 1 milhão e 800, 250 mil já foram pagos. 300 ou 450 mil já foram parcelados. Ou seja, 49% do que foi lançado já foi ou pago ou parcelado. Foi negociado com a prefeitura um parcelamento. O ano passado também deu uma polêmica dos ambulantes, né? Porque foi muito ambulante na Câmara falando assim, nossa, eu pagava 85 reais, foi para 500 e pouco. Eu até entrei em contato com vocês e falei, não, só tem o IPCA. É que às vezes acontece que a pessoa começou ali com engenho de cana, ele vai lá na prefeitura e faz o cadastro de 1 metro. Só que o carro, somando o carro, já tem 3, sei lá, 5 metros quadrados. Aí ele pega, faz um puxadinho, mais 1 metro. Aí põe umas cadeirinhas, aí o que acontece? Está ocupando 10 metros quadrados, mas na verdade está pagando por 1. E foi nisso que a prefeitura apertou o cerco ou foi cobrar ali, né? Foi, é. Tanto iniciado a gestão, começou a se apurar toda a forma de você fazer a justiça tributária, fazer quem está ocupando o espaço, pagar pelo aquilo que ocupa, quem tem uma área construída, pagar pela área que possui, porque não fica injusto. A pessoa tem uma casa, sei lá, de 200 metros quadrados num imóvel, o seu vizinho tem um imóvel vazio e os dois pagarem pelo imóvel vazio. Então, aquele que tem a casa, paga pela casa, quem tem o terreno vazio, paga pelo vazio. E isso é que gerou esse 1 milhão e 800 mil de ISS e vai gerar mais ou menos 1 milhão e 200 de lançamento de PTU. Então, somando os dois lançamentos, é para ter um incremento de 3 milhões. Logicamente, tem a inadimplência, nem todo mundo vai pagar, mas é uma carteira que você faz para o futuro. Agora, Zé Balaio, o Zé Balaio, está o Marcelo lá do técnico, mas ele é político também, é 75% do técnico, 25% do técnico. O Zé Balaio já é diferente. Eu diria 50-50. 50-50. Opa! Agora, o Zé Balaio é 85% político. É. Agora, Zé, quase sei. Você é o vereador. E aí, foi lá o cara, ô Zé, olha aqui o imposto como subiu. Aí, para explicar, não, mas é que você aumentou a metragem. Quer dizer, foi uma medida que não foi popular. Não é popular, mas é o preço de se viver em sociedade. Você tem que ter, a prefeitura tem obrigação, né, de fazer a justiça tributária, senão, realmente, o que o Marcelo falou é correto. É claro que as pessoas vão reclamar. Isso, sob o ponto de vista político, não é uma medida popular. Não vai agradar, mas a pessoa, ela que tem que explicar por que ela não agiu corretamente também, então, se ela for injustiçada, tem direito de reclamar, mas ela está fazendo alguma coisa que não deu satisfação ao poder público. Mas, como eu falei, é o preço de se viver em sociedade. Você tem, espera-se que a prefeitura, ao aumentar a arrecadação, preste melhores serviços para a população. Como o Marcelo falou, foi uma medida, tomada durante um período de crise, né, que a prefeitura precisa socorrer seus compromissos todos. Então, claro, isso daí, sob o ponto de vista político, eu sei que os vereadores devem ter sido procurados. Muita gente vai lá reclamar, ô, onde já se viu e tal, me pegaram ali e tal, não sei o quê, mas... Votei em você, olha agora. Então, é difícil, mas, eu creio que o vereador, ou quem quer que seja procurado numa situação dessa, tem que explicar realmente que a situação, que a prefeitura chegou a isso, não... Procura... Deve ser justa a medida, né, Marcelo? Tem gente que você... Ah, não, para fulano não foi cobrado. Isso daí... Para todo mundo. E se criou agora um valor por metro quadrado no centro, nos bairros e distritos. temos três faixas agora, Isso para o ambulante, O ambulante, tem três faixas. Para o ambulante, sim. Já para o IPTU, a planta genérica de valores, ela é bairro a bairro, né? Ela tem um valor específico para cada bairro. Qual o bairro que mais paga IPTU em São Paulo? Aqui é mais caro o IPTU? Depende muito, porque o IPTU... Aqui em São Paulo, Avenida Paulista, o metro quadrado é mais caro. Aí até um valor imobiliário, né? Merrine, o valor mais caro, mas o IPTU é em cima disso, em São Roque, a planta genérica é um pouco diferente. Eu até prefiro... O valor venal... Eu até prefiro essa forma como é São Paulo, que ela é chamada de valor venal, valor venal não, o metro quadrado, ele é apurado por faixa de quadra. Eu acredito que essa é a melhor forma, eu gosto mais desse sistema. O contratado pela prefeitura na último levantamento foi por bairro. Então você cria algumas injustiças, né? Vamos pegar o Esplanada Mendes, por exemplo. Você pode ter o terreno de um lado da rua, que ele é planinho, e o outro lado é o fundo que dá para o paulistano ou que dá para a capoava. Então, na mesma rua... É a pirambeira. O terreno que vale mais ou menos. Você pega no Jardim Vilaça, tem o Jardim Vilaça de um lado da rodovia e de outro. De um lado são terrenos de 10 por 30, no outro são terrenos maiores, né? E você acaba conduzindo um valor geral para todo o bairro e acaba cometendo alguma injustiça. Ou alguém está pagando muito ou está pagando menos. Mas é a lei que nós temos, né? E é a que está vigorando no momento. Bom, vamos conversar com essa. Está passando o tempo, chegamos a uma hora de programa, tem umas sete minutinhos aqui, mas foi bom. Eu vou trazer mais vezes aqui, viu? Vem aqui para contar que são esses detalhes, né? Aqui está Ednel, que está E-D-N-L-Mazeto. Conhece? Conheço, é contador, né? Mas está Ednel, né? Não sei se faltou uma letrinha aqui. Ele dizia o seguinte, não atende mais presencial, só funcionários públicos. Você está falando do Banco Santander lá na prefeitura. Não atende mais? Se eu chegar para pagar uma conta lá, eu não sou funcionário da prefeitura, eu tenho que pagar no caixa eletrônico? É, o posto dentro da prefeitura, ele sempre foi criado para atender o servidor público, né? Que é obrigado, tem a conta lá por força de contrato, né? Recebe através do Banco Santander e para receber os tributos. Só que agora, com esse novo contrato, eles não recebem mais no caixa. Então, de fato, se alguém procurar o Santander para pagar um tributo, o contribuinte, ele vai poder pagar através dos equipamentos eletrônicos, mas não no guichê de caixa. E isso, por exemplo, se chega uma pessoa com mais idade que não tem, às vezes, intimidade ali no equipamento, aí tem uma reclamaçãozinha, né? Tem. Aí o ponto mais próximo da prefeitura é a lotérica do Taboão, é onde está sendo dedicado. O que a prefeitura tem procurado fazer? Está se buscando uma forma de verificar se é possível a contratação através de processo licitatório ou chamamento público de maquininhas de cartão de crédito. Então, a prefeitura teria no protocolo e no guichê de atendimento de tributos e, principalmente, na dívida ativa também, as maquininhas de cartão. Mas a gente está buscando a possibilidade... Você precisa de um projeto de lei para isso ou não? Não precisa. Precisa saber se o seu banco disponibiliza para o poder público. Se não, o vereador já poderia apresentar alguém acompanhando lá. Capitei sua mensagem, querido mestre. Uma indicação, pelo menos. Não digo nem banco, né? As operadoras de cartão que têm que demonstrar o interesse. Já passaria ali e tal. A pessoa faz, recebe, pode pagar na própria prefeitura. É o caminho que a gente está buscando para sanar esse problema porque vai existir, né? O Banco Santander deixando de recolher no caixa. É, tem esse detalhe aqui. Zé, a gente está caminhando aqui, meu, para o final aqui, rapaz. Marcelo, foi bom bater um papo com você que se esclareceu bastante coisa aí. Por exemplo, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você. A prefeitura vai desapropriar uma área. Vai fazer a ligação ali com o Marietta. Então vai pegar um pedaço do seminário e tem ali um pedaço da família Romão também. O prefeito, olha lá, vamos fazer uma desapropriação amigável. Paga o valor pelo valor venal. Como é que vale? Porque às vezes o valor venal está muito abaixo, né? Como é que funciona? É que eu peguei esse caso. Quando a desapropriação é amigável, chega-se no valor. A prefeitura levanta através de imobiliárias, através de corretores de imóveis, o preço do metro quadrado. A prefeitura faz a oferta de quanto é o valor avaliado e chega em uma composição. E aí que ela é amigável. Não dando, não tendo, restando frutífera essa... Não dando liga. Essa conversação. Aí que se parte para a desapropriação judicial. Onde a prefeitura deposita o valor da média das avaliações encontradas. Não o valor venal. Porque às vezes você pega um carnê lá e está marcado o valor venal. 100 mil e o terreno às vezes vale 300, 400. O valor venal hoje de São Roque, através desse projeto que é até do prefeito Daniel de 2014, os valores venais de São Roque melhoraram bastante. Até propiciando um recurso a mais de TBI, né? Que tem a fato geradora em cima, no mínimo em cima do valor venal. Então hoje ele está mais próximo da realidade. Mas antigamente, antes disso, ele era muito defasado. Então era muito injusto, né? E a desapropriação tem que ser por preço justo, né? Então deposita-se o valor dos orçamentos, das avaliações encontradas. Agora, por exemplo, se eu não pago o carnê do IPTU, aí a dívida ficava, no fim do ano ia lá, calculava o jurinho, tal, pagava. Quem deixar de pagar agora IPTU, é dívida ativa. E, por exemplo, vai para a protesta agora? Então, a dívida ativa permanece da mesma forma. Não pagando durante o exercício, na virada de um exercício fiscal para o outro, o débito, ele deixa de ser um débito de IPTU, de ISS, de taxa. Ele passa a ser dívida ativa e aí passa a ser um débito junto à dívida ativa do município. Foi aprovado, ano passado, na Câmara de Vereadores, a possibilidade de encaminhar essa cobrança para o protesto. E o doutor Bonino, do jurídico, vem analisando essa questão de como fazer. Já fez reuniões com os cartórios para dar sequência dessa possibilidade. Mas ainda não está definido. É porque é igual o IPVA, né? Se você não paga o IPVA, custa R$ 300,00 uma parcela. Se vai para o protesto, você paga às vezes R$ 400,00, R$ 500,00, que sobe bem, né? Tanto o governo do Estado como o governo federal, os dois estão trabalhando com o protesto, né? ICMS também, IPVA, e os tributos federais também, os dois estão trabalhando com o protesto. Porque na prefeitura era mais moleza, né, Zé? Ficava ali... Depois aguarda uma anistia, daqui a pouco... Na verdade, é o poder mais próximo do cidadão, é o mais complicado e onde sofre a maior pressão, né? É, bastante. Pô, Marcelo, eu gostei muito de bater um pau. Zé, uma última pergunta para ele. A gente vai ter que trazer o Marcelo da outra edição aqui, porque, né? Falou, e ele nem abriu a pasta dele aí, pô. Será um prazer. Tem na pasta que vai ter alguma coisa importante aí ou não? Não, na verdade, eu trouxe alguma coisa de convênio, porque lá no planejamento eu acompanho bastante convênio e a gente está aí com cerca de 20 convênios em andamento, alguns já firmados, É convênio com a PAI? Não, não, é um convênio para a prefeitura receber recursos do governo do Estado, do Estado Federal e do DAD, né? Então, nós estamos com 20 fora os DADs. É um dado interessante, são recursos que vêm para o município. Quanto vem? Vem uma coisa aí. Dá para especificar locais ou alguma coisa? Eu tenho alguma coisa. Fala rapidinho, então, vamos lá, em dois minutinhos aqui para a gente fechar. Então, vamos lá. É mais importante esclarecer o que pode vir aí de realização, né? O que vem por aí. O que vem por aí. O que vem por aí para você acompanhar aqui. Por exemplo, vamos lá, tem o recap da Avenida Aracaí, que foi bastante discutido aí nas mídias sociais, né? E que parte vai pegar? É perto da Droga Raia ali, onde não está bom, né? Isso, aquele trecho até o final da Brasital. Não é naquele trecho que foi feito recentemente que está bom. Tá bom. tem o recap na São Rafael, na Rua México, Paraguai e Chile. Tem o recap na Garfield, Pereira Barreto, Paulinho de Campos, Floriano Peixoto, Benjamin Constant. Tem uma pavimentação na Antônio Joaquim de Moraes, que é lá, acho que é lá no Buracão. É, estrada no Buracão. Tem na Epaminontas de Oliveira, onde mora o prefeito? Tem em Epaminontas de Oliveira. Você vê? Aí o pessoal vai falar, na hora que arrumarem a rua da casa do prefeito, aí vão falar, é, arrumou. Mas o que foi? Esse daí já era um anterior ao Claudio. Já era um anterior e já era, como a Marginal ficou interditada por isso a longo prazo, né? O trânsito pesado passou por lá. O trânsito pesado passou todo pela Epaminontas. Então é justo que arruma ele. Que coincidentemente é a rua do prefeito, né? É, mas tem também aí a Epaminontas. Tem Maria Clara Sabatini, tem Estrada Marilu, tem hoje, o prefeito tá dando ordem de serviço na Estrada do Carmo, tá aprovado. Ah, tá lá no Estrada do Carmo hoje. Tá dando ordem de serviço no início da Estrada do Carmo, fase 1. Tá aprovado e já assinado o convênio com o Governo do Estado. Estrada do Carmo, do Caetê, na verdade, né? Corrigindo, Estrada do Caetê, fase 1. Tá autorizado Caetê, fase 2. Tá autorizado Angolana, fase 1. E está pra ser aprovado nessas duas próximas semanas, antes do Governador se licenciar, o Angolana, fase 2. Então, temos as duas estradas aí. Opa! E depois federal, temos aí, tem ampliação da unidade básica de saúde, que é aqui na Marginal, tem reforma da rodoviária, tem viatura pra guarda. E aí tem o vereador que consegue emenda, né? Tem o vereador que consegue emenda. Então, essa é da rodoviária, por exemplo, eu sei que foi o Carlos Zaratini, com o trabalho do Júlio Mariano. Isso. Mas não aparece pra você de quem é o nome? Alguma, sim. Porque, inclusive, o Júlio queria colocar que quando fosse, ó, estamos abrindo um crédito de tanto pra rodoviária. Emenda do deputado do Carlos Zaratini, quem fez o pedido fez o Júlio Mariano. Mas ele até retirou isso daí, porque poderia depois ter problemas na frente, como se ele estivesse fazendo uma propaganda, né? Isso. Tem aqui, ó, Rua Amador Bueno, Sotero de Souza e Pamirondas de Oliveira. É uma emenda do senador Serra. Opa! E aí vamos falar, tá vendo? Serra, que é tucano, mandou arrumar a rua do prefeito. Tem a Brasital, tem 400 mil pra Brasital, que é uma emenda do Vitor Lipe, de Sorocaba. Temos aí um recap da Duque de Caxias, José Lembique, o professor Joaquim de Oliveira, Matias Leme de Barros, que é uma emenda do Ricardo Trípoli. Trípoli. Então, tem a ampliação da unidade de base de saúde também, a do Vitor Lipe, a reforma da rodoviária, como se disse, a do Carlos Zaratini com o Júlio Mariano. E tem aí abertura de interligação. O prefeito está planteando da Vila Nova, aqui atrás do seminário, né? Já saiu essa semana no edital, lá. Isso aí que você falou, né? Então, também é uma emenda do senador Serra, que está sendo viabilizada, mas vai abrir o sistema para nós só dia 26 de março. O que é Dade aí, Marcelo? Dade são as... Vamos lá, tem só mais um minutinho. Vamos lá, o Dade. Dade são as estradas. A estrada do Caetê, fazia um, fazia dois, a Angolana fazia um, fazia dois. Tem interesse turístico? Interesse turístico. Bom, muito legal, Marcelo. Acho que você vai ter que voltar aqui outro dia, viu? Não esgotou o assunto, não. Não, não esgotou o assunto, não. A gente deu 20 litros aí, mas não, sai mais 10 aí. Não, porque são coisas do dia a dia ali de uma administração que o pessoal fala como é que funciona, como é que funciona, né? E é bem legal você trazer. E essas emendas mesmo, o vereador muitas vezes corre atrás, o deputado destina, mas ele tem que ter aprovação do ministério, empenho do ministério, aprovação da caixa. Projeto. Projeto, daí a caixa que aprova. Então isso aí é bastante... É coisa de um ano, mais ou menos, para se viabilizar, né? É, e aí tem que se ver. Então não é do dia para a noite. Não estou defendendo aqui o Marcelo, mas o prefeito, se eu fosse o prefeito, quando o Marcelo começar a explicar essas coisas, eu falava, poxa... Tem que ouvir. Tem que ouvir, mas tem que ouvir o lado político. Quer dizer, é, mas... É, isso daí. É, Claudio, tinha que ser prefeito, pô. Agora ajeita para cá, ajeita para lá. Aí a gente já deixa para ele, ele escuta os dois lados e ele toma a decisão, né? Claro, claro, claro. Obrigado, Zé Balaia, pela presença, por ter acompanhado a gente nesse programa. É um privilégio para mim participar desse programa. Que a gente esclareceu umas coisas aí, né? Muito bom. Obrigado, Marcelo, pela didática e pelo jeito fácil que você colocou. e nós vamos pedir para liberar você para você vir mais uns dias aqui. Obrigado a você pelo convite. Obrigado, e a gente feliz saber que você também acompanha aqui o nosso programa. É esse espaço. Obrigado, Marcelo, dá um abraço em todo mundo aí e venha sempre em outras oportunidades. Fechamos aqui com o nosso Lucas Berlato, na equipe técnica, com a direção do Jair Ribeiro, o nosso Linha Aberta. A gente volta amanhã. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.